Eles fizeram de Liverpool, no noroeste da Inglaterra, o berço de uma revolução musical. Até hoje, a cidade vive da paixão dos Beatle-maníacos, pela maior banda de rock de todos os tempos. Nossos correspondentes mostram a mais nova atração para os fãs de John, Paul, George e Ringo. Hard Day's Night. Você arriscaria se hospedar num hotel com esse nome? Numa tradução livre, o equivalente é a Uma Noite de Cão. Por ser também o título de uma das músicas mais tocadas dos Beatles, o Hard Day's Night se tornou um sucesso da hotelaria britânica. O prédio é uma obra-prima da arquitetura clássica do final do século XIX. Fica no coração de Liverpool, a cidade natal dos Fab Four, os quatro fabulosos, como os Beatles são conhecidos na Grã-Bretanha. Eles são os destaques da fachada, George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon. Em tamanho natural. Fica na esquina da rua do Cavern Club, a casa noturna onde os Beatles tocaram suas primeiras canções. No teto, as partituras das músicas que até hoje enfeitiçam os fãs do mundo todo servem de enfeite. E o Yellow Submarine? O Submarino Amarelo, outro sucesso dos meninos de Liverpool, aqui é uma jukebox. O hóspede põe uma moeda e escuta a música que quiser. As acomodações especiais na cobertura são uma atração à parte. O gerente do hotel explica que na suíte Paul McCartney, a armadura medieval legítima lembra que o vocalista, afinal, tem título de Sir, Cavaleiro da Rainha. Na suíte John Lennon, a principal lembrança do Beatle assassinado por um fã em Nova York é um piano branco. Num instrumento assim, John Lennon costumava compor suas canções. O preço de uma dessas suítes especiais não é para qualquer Beatle maníaco, não. 650 libras, o equivalente a 2.400 reais. Isso por uma única noite. Mas existem as opções, digamos, normais, pelo menos normais para um hotel dessa categoria na Europa. 170 libras, mais ou menos 630 reais, por um quarto amplo, confortável. Aqui o fã pode ter a foto do Beatle preferido sobre a cabeceira da cama. Depois é só ligar o som e sonhar com os ídolos. O que é o que é o que é o que é o que é?